Aquele que parecia ser somente mais um dia comum na vida do rei Terenas e dos cidadãos de Lordaeron, tornou-se um dia de desespero. Estava o rei no salão do palácio, reunido com várias pessoas, nobres e plebeus, discutindo questões banais do reino. Quando de repente, entra um soldado e dá a notícia. Os orques, senhor! Eles estão vindo direto para cá! Terenas interrompeu a reunião e foi pessoalmente até o cimo da torre. Ele desejava observar com seus próprios olhos se o exército dos Pélios Verdes estava indo naquela direção. Era uma visão terrível para Terenas. O inimigo havia chegado até a sua capital. Porém, não pareciam ser tantos orques quanto aqueles que desembarcaram na costa sul. Parecia ser apenas uma parte do exército. Era fácil ver que os orques estavam vindo da região de Alterac. Por isso Terenas entrou em desespero e começou a gritar. Por que ainda não os impediu? Perenolde deveria ter pelo menos nos avisado. Entretanto, o comandante do exército alertou ao rei que Perenolde devia ter tentado defender Alterac, mas que os orques eram fortes demais. Porém, Terenas conhecia muito bem Perenolde e não confiava na sua pessoa. Se assim o fosse, ele ao menos teria ordenado que enviassem pássaros para que o resto da aliança soubesse que os orques estavam atravessando a montanha. Isso era algo diferente. Perenolde deveria estar compactuando com os orques. Contudo, Terenas achou muito estranho como Hath e Carvedan teriam compactuado com isso. Eles eram soldados honrados. E eram eles que estavam à frente das tropas. Nesse momento, Terenas ordenou que então enviassem pássaros para todas as outras nações humanas. Todos deveriam saber que a Horda havia chegado até Lorda. Apesar da mensagem ter chegado primeiro a Gilneas, foi a Strongard que respondeu mais rapidamente. Afinal, Trollbane sabia que tanto Aiden quanto Greyman nunca demonstraram grande interesse pela aliança. Aiden porque era um trapaceiro. E Greyman porque pensava que Gilneas era forte o suficiente para suportar a Horda sozinho. E além disso, Trollbane partilhava da mesma visão de Terenas. Ele não confiava em Aiden. Porém, ele tinha uma decisão a tomar. Ir em direção a Lordaeron ou subir em direção às montanhas de Alterac. Ele sabia que a viagem até Lordaeron demoraria muito. Seria mais fácil impedir que a totalidade das tropas da Horda cruzassem a montanha. Afinal, ele conhecia muito bem aquela região. Além de impedir que a Horda passasse, ele queria saber o que Perenolde teria feito. Da mesma forma que os outros comandantes, Anduin Lothar também recebera a mensagem. Porém, ele era o que estava mais afastado de Lordaeron. Ele ainda estava em Aeripik, ajudando os anões a segurar a Horda que vinha em sua direção. E se Lothar saísse dali com as suas tropas, Aeripik seria subjugado. E por isso ele decidiu manter a sua posição. Afinal, ele também confiava em Turalyon, que com a ajuda de Cúrdran, certamente iria até Lordaeron. Os homens de Turalyon estavam voltando das florestas élficas. E possivelmente, seria um reforço mais rápido a chegar a Lordaeron. E conforme as horas passavam, a cidade começou a ser cercada pelos orques. Terenas permanecia no cimo da torre, observando com muita atenção a movimentação do inimigo. Ele achou um pouco estranho, pois só haviam orques e trolls. Não estavam ali os ogros, nem os bruxos, nem os cavaleiros da morte. Além do mais, esse cerco parecia ser algum tipo de estratégia de distração. Terenas já tinha ouvido falar da perspicácia dos orques. E da maneira como conseguiam se infiltrar dentro de fortalezas. Foi dessa forma que eliminaram o Rei de Vento Bravo. E além de tudo, se eles adentrassem a cidade, não poupariam ninguém. Nem mulheres, nem idosos, nem crianças. Por isso, ele ordenou para que seu comandante fosse até a praça e falasse com o povo. Todos deveriam se preparar para o combate. Os orques não invadiriam de uma vez. Esse seria um cerco muito longo. E as muralhas de Lordaeron estavam preparadas para resistir. A maioria dos cidadãos viviam dentro da muralha. Só alguns camponeses viviam aos arredores da cidade. Mas esses rapidamente adentraram a cidade antes que os portões fossem cerrados. E abandonaram para trás apenas os seus pertences e seus animais. A cidade estava farta, por isso também haveria comida para resistir durante alguns dias. Eles teriam apenas que esperar a resposta dos outros membros da aliança. Assim como a alta forja, Lordaeron precisou fechar os seus portões e aguardar. Por sua vez, Trollbane e seus homens chegaram rapidamente a Alterac. Ele conhecia muito bem aqueles caminhos nevados. E por passagens estreitas, liderou seus homens até o topo da montanha. Foi com muita facilidade que Trollbane identificou o caminho pelo qual os orques estavam passando. Os orques eram muito grandes e desajeitados. E era evidente que eles não estavam preparados para andar em lugares nevados. Afinal, o único clã orque que estava adaptado a essas circunstâncias já havia abandonado a Horda há muito tempo. Quando Durotan foi traído. Dessa forma, Trollbane e seus homens armaram uma emboscada e saltaram na direção da Horda. Eliminando cada orque que viam em seu caminho. Eles conseguiram acabar rapidamente com quatro grupos de orques. Quase cinquenta inimigos foram eliminados em questão de segundos. Contudo, seguindo na trilha, Trollbane avistou aquilo que ele queria. Humanos. Os exércitos da aliança usavam vestimentas diferenciadas. Tabardos que classificavam cada um dos sete reinos. E o soldado que Trollbane avistou era justamente o que ele queria. Com o tabardo laranja. Um soldado de Alterac. Assim que o soldado avistou a Trollbane e seu grupo, ordenou imediatamente que parassem. Mandando que eles se identificassem e perguntando que assuntos teriam em Alterac. O rei de Stoneguard apenas disse. Eu sou Trollbane. E vem à procura do seu general. Onde ele está? O soldado disse então que o general estava a dois regimentos acima. Indicou a localização, mas disse que podia levá-los até lá. Trollbane concordou e então o seguiu. Assim que chegaram e o soldado os colocou na presença de Hath, Trollbane perguntou imediatamente. Por que vocês deixaram os orques passarem? Eles estão em Lorda agora. Hath respondeu muito calmamente, dizendo que não sabia que os orques tinham passado. Eles estavam posicionados ali justamente porque foi ordem do rei. Ele dizia que os orques viriam naquela direção. Por isso eles ainda estavam à espera de encontrar as tropas dos orques. Contudo Trollbane disse a Hath que ele era um excelente soldado, mas um péssimo mentiroso. E que afinal eles estavam ali justamente para deixar os orques passarem pelo outro lado. Os orques estavam a sul e já tinham chegado em Lordaeron. Trollbane ordenou que Hath falasse a verdade. Por isso o soldado nesse momento admitiu que haviam feito vista grossa. Eles estavam ali justamente para deixar o caminho livre para os orques. Mas não havia nada a fazer. Haviam sido ordens de Perenold. Trollbane insistiu com ele, dizendo que eles não poderiam ter aceitado isso. Contudo, Hath respondeu que eles teriam sido cercados. Os orques teriam destruído Alterac. O rei tomou essa decisão para poupar Alterac, para poupar o povo. E além de tudo, ele não poderia desobedecer uma ordem do rei. Trollbane, entretanto, disse que se eles tivessem resistido, a aliança teria vindo em seu socorro. E que ao deixar os orques passarem, eles condenaram Lordaeron à morte. O comandante aos poucos foi caindo na razão e entendeu que tudo que Trollbane falava era verdade. E ordenou então a seus homens que se reunissem. Eles iriam até Alterac. Eles precisavam falar com o rei. Contudo, Trollbane o interrompeu e disse que não. Eles não poderiam fazer isso. Na verdade, ele devia reunir os seus homens e ir juntamente com ele. Impedir os orques que estavam passando. Eles não poderiam chegar até Lordaeron, nem tampouco a Alterac. Se fossem a Lordaeron demoraria muito tempo. Se fossem a Alterac, seriam condenados por traição. Eles estavam atacando um outro rei. Por isso, não havia nada a fazer. Eles deveriam deixar que Aiden acertasse suas contas com a aliança. Trollbane sugeriu para que Cávidan reunisse seus homens, se juntasse a eles, e eles fossem em caminho dos orques que ainda estavam cruzando a montanha. Eles deveriam pelo menos impedir que o reforço das tropas dos orques atravessassem a passagem e chegasse até Lordaeron. Dessa forma, já estariam ajudando no combate. E foi isso que eles fizeram. Por sua vez, quando os guerreiros paladinos desciam as colinas de Keltalas, começaram a avistar as muralhas da cidade de Lordaeron. E viram que ela já estava cercada completamente pelos orques. A cidade ficava de costas com o precipício, que dava direto ao lago. Por isso, todos os outros lados estavam completamente rodeados de orques. Era impossível atravessar por ali. Turalhion ficou muito nervoso com essa situação e achou que eles teriam demorado muito tempo. Apesar de terem vindo o mais rápido que puderam quando receberam a mensagem, não foi o bastante. A cidade já estava cercada e seu exército não era grande o suficiente para penetrar nesse bloqueio. Contudo, Cardgard disse a Turalhion que se acalmasse, que eles fizeram o que puderam e que agora estavam ali para dar reforço. Turalhion, por sua vez, olhou para Léria e perguntou se ela e seus patrulheiros poderiam quebrar o bloqueio dos orques. Porém, Léria admitiu que não. Em campo aberto era muito complicado para os elfos. Talvez nas florestas, eles poderiam criar armadilhas e alvejar os orques sem ser avistados. Mas dessa distância, rapidamente seus arqueiros seriam abatidos pelos orques que viriam em sua direção. A Léria também estava de mãos atadas por enquanto. Porém, Cardgard, olhando para Cúrdra, pensou num plano. Ele sabia cavulgar um grifo. Ele poderia voar até Lorda e ir falar diretamente com o rei. Era melhor ser ele do que o anão. Porque se Cúrdra entrasse na cidade, possivelmente seria abatido pelos atiradores. Porém, sendo Cardgard a voar naquele animal, seria reconhecido pelas suas vestes. Seria um mago de Dala não entrar na cidade, nada mais. Por isso, Cardgard pediu o grifo emprestado. E Cúrdra disse a ele que aquele não era um grifo qualquer. E perguntou se Cardgard fazia alguma ideia de como cavalgar aquela criatura. Porém, Cardgard disse que Medívio ensinou a cavalgar grifos. Ele estava mais do que preparado para aquela missão. E foi exatamente isso que Cardgard fez. Voou até a cidade. E assim que chegou, foi direto falar com o rei. Eles fizeram uma pequena reunião junto com os generais. E Cardgard contou que havia chegado com as tropas de Turalyon. Disse o número de soldados que tinham. O tipo de armas que usavam. E juntamente com os generais e o rei, bolaram um plano de distração. Por isso, assim que tinham acertado todos os detalhes, Cardgard voltou voando para trás das montanhas. De onde Turalyon o aguardava. Já estava tudo decidido. Os arqueiros de Lorden começaram a disparar flechas em direção à Horda. Chamando a atenção assim para as muralhas. Dessa forma, Turalyon e seus homens cavalgaram descendo a montanha e atacando a Horda pela retaguarda. Os orques foram apanhados de surpresa. E a aliança dominava o combate. Turalyon pessoalmente liderava a frente de combate. Eliminava vários orques. Não somente ele, mas todos os paladinos foram extremamente importantes nessa batalha. O poder deles era brutal. E como aqueles orques eram apenas guerreiros, não conseguiam resistir ao poder sagrado dos paladinos. Contudo, a Horda tinha muita força de vontade. E de repente, uma chuva de flechas começou a cair sobre o exército de Turalyon. Muitos homens foram abatidos e a Horda teve tempo para vir ao seu encalço. E num combate um contra um, sem o uso de magias, nenhum soldado da aliança conseguia resistir a um orque. E além disso, os orques receberam a ordem para começar a bombardear as muralhas. Eles queriam de uma vez por todas entrar na cidade. E enquanto lançavam bolas de fogo sobre as muralhas, o Arya desbatia na porta, tentando derrubar o portão principal. Essa definitivamente era a batalha mais importante de todas. Pois se a Horda perdesse e fosse expulsa dos portões de Lordaeron, seria somente mais uma batalha, pois havia ainda muitos outros orques cruzando o portal negro. Mas se a Aliança perdesse e a Horda invadisse a cidade, seria o fim da humanidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL